Tal como em anteriores realizações, a 16ª edição do Mato de Viseu juntou investigadores e profissionais de matemática na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. O encontro é um espaço de reflexão e socialização que promove a partilha de conhecimentos e experiências relacionada com a matemática que se aprende e a matemática que se ensina. O Mato de Viseu tem-se consolidado como um evento de reconhecida importância na sua área disciplinar, destacando-se pela relevância na formação continuada dos professores de matemática, através da troca científico-pedagógica entre oradores e participantes. O evento resulta de uma organização conjunta da área científica de matemática da STGV e da Delegação Regional do Centro da Sociedade Portuguesa de Matemática. O Mato de Viseu 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 O Mato de Viseu